Que gosto é esse que eu desconheço E me lembro uma canção Me dê mais dele pra ter aqui dentro O gostinho do verão Sente em mim o seu sal Eu não sei se eu aguento até o final Arrisquei em voz alta Eu não sei se eu aguento até o final Mas sua magia vai, a sua magia vai A sua magia vai, a sua magia vai A sua magia é Esse calor de dezembro Que me faz querer cantar Vivo na pele, você me espiando Quero mais do que olhar Sente em mim o seu sal Eu não sei se eu aguento até o final Arrisquei em voz alta Eu não sei se eu aguento até o final Mas sua magia vai, a sua magia vai A sua magia vai, a sua magia vai A sua magia vai, a sua magia vai A sua magia vai, a sua magia vai Eu só quero um pouco mais Só quero um pouco da sua magia vai, a sua magia vai Eu só quero um pouco mais Só quero um pouco da sua magia vai Que gostas que eu desconheço E me lembro uma canção Eu só quero um pouco da sua magia vai, a sua magia vai Eu só quero um pouco da sua magia vai, a sua magia vai